Uma briga em um bar, agora um pouquinho no Jardim Bancários, terminou com duas pessoas baleadas. Mas o acusado foi preso minutos depois, num trabalho muito rápido dos policiais do choque. A tentativa de homicídio ocorreu nesse bar, da rua Deputado Nilson Ribas com a General Tasso Fragoso. Um cliente atirou contra o comerciante após uma discussão. O tiro atravessou o ombro da vítima e ainda acertou as costas de outro homem que estava no local. Depois de discutir e atirar contra o dono do bar e contra o cliente, o homem fugiu em um palio branco. Mas antes ele teve o cuidado de recolher do chão a cápsula resultante do tiro que ele fez. Foi possível identificar a placa do veículo. De imediato as equipes policiais deslocaram até o local e estão fazendo buscas para encontrar o responsável pelo fato. Logo após o crime, policiais militares localizaram o palio estacionado na rua Santos, próximo a Quintino Bocaiuva. O veículo foi revistado, mas nada foi localizado dentro dele. Durante as buscas na região central, o acusado foi localizado pelo choque, em outro bar, na esquina da Belo Horizonte, com a Quintino Bocaiuva. A arma usada no crime também foi encontrada. Esta pistola calibre 9mm, que estava escondida na lixeira do banheiro, onde Lúcio Prebelli foi preso. Ele foi encaminhado à central de flagrantes e deve responder por tentativa de homicídio. As duas vítimas foram socorridas pelas equipes do CIAT e do SAMU. A situação mais preocupante é a do homem, que foi atingido nas costas, que corre o risco de ficar paraplégico. Rapaz do céu, hein? Você vê que aqui é uma bestialidade, que ela não está no boteco, daí discute, pega a arma, está metendo bala, acertou o dono do bar e acertou outra pessoa. Não tinha nada a ver com a situação. Vai dar preso, vai ser autuado em flagrante, hein? Parabéns à Polícia Militar, mais uma vez, hein? Agilidade, pessoal. O pessoal vai para cima. Parabéns ao pessoal do choque. Essa equipe do choque é que foi lá na hora, foi lá e conseguiu prender o acusado. Isso é agilidade, pessoal. É vontade de fazer. E o pessoal tem se demonstrado com muita motivação aqui em Londrina. Parabéns ao trabalho rápido de vocês, mais uma vez. Rápido e eficiente, né? Serviçal.